Então, qual foi o resumo pra rapaziada aí, rapaziada? Ele meio que mixou e masterizou o som, ou seja, ele finalizou o beat dele e colocou pra reproduzir em diferentes dispositivos, tipo o celular, ele vai ouvir no celular, ele vai ouvir... Tá certo isso, beleza? Isso é um processo básico, assim, pra você fazer uma master de qualidade. É você ouvir no carro, é você ouvir em dispositivos que você tem costume, beleza? E ele fez isso e deu bom em todos, rapaziada. Olha só, todos menos a televisão. Ó, ela ficou abaixando conforme o grave bate e tá abaixando muito mesmo. Cara, é o seguinte, eu vou te acalmar um pouco aqui, porque isso é muito normal de acontecer em algumas televisões, tá ligado? Principalmente se você colocar o seu som muito alto. Porque a televisão, eu acredito que ela tem um compressor, tá ligado? Por conta de, tipo, ela tá, por exemplo, sempre reproduzindo sons de falas... Poucas músicas são reproduzidas na televisão. A televisão, na verdade, ela não é feita essencialmente pra reproduzir música. Então, pode sim ficar meio estranho. Quando o grave bate, pode sim ser que a música abaixe muito o volume. Porém, isso não é proveniente da sua mixagem. Às vezes é proveniente da interpretação que aquela televisão tem do seu som. Às vezes tem dispositivos, rapaziada, que já vem com coisa dentro. Tipo, o... Não sei se vocês conhecem o fone da Beats by Dre. Aquele fone famosão que tem um B vermelho aqui. Cara, aquele fone, ele é prazeroso de você ouvir. É super da hora você ouvir num fone daquele. Mas só pra vocês terem ideia, ele tem um microprocessamento de grave dentro que aumenta o som dos graves pra deixar mais bonito pra você ouvir. Pra você sentir, tipo, de forma artificial o grave. Isso é complicado pra muitas pessoas que querem, por exemplo, usar um fone desse pra mixar ou masterizar. Porque você se ilude achando que tá da hora e o grave fica lá outando e você fica curtindo o som. E aí quando você vai testar em qualquer outro dispositivo, tá uma merda, tá ligado? O som fica uma bosta. Então esse é o problema de fones de ouvido, por exemplo, como o da Beats. Porém, no caso dele, foi a televisão. Então, cara, se tranquilize. Se você, por exemplo, se você exagerou na master em algum compressor, se você fez uma compressão equivocada, dá uma olhada nisso aí, porque pode ter sido isso. Porém, se deu certo em todos os dispositivos e só na televisão que não deu, então o problema, na verdade, às vezes não tá na sua masterização, mano. Às vezes o problema tá na sua televisão, tá ligado? E se você quiser adaptar isso pra sua televisão, aí já é outros 500. Mas eu já ouvi várias músicas em televisão que ficou meio tosco, tá ligado? Tipo, música de gente famosa, realmente bem nomeada, tá ligado? Já ouvi o Wazies em televisão, que tem uma master bacana. Já ouvi, velho, muita gente em televisão que ficou estranho, tá ligado? Então fique tranquilo, cara. Todo mundo que for ouvir na TV e achar estranho, tenta dar uma dosada se você, por exemplo, exagerou na compressão, mas eu acredito que seja um processamento interno da própria TV. Beleza?